Música Taubaté faz parte do movimento paulista de segurança nas estradas, que visa reduzir pela metade o número de acidentes de trânsito nos municípios. Parte do valor das multas aplicadas pelo DETRAN é repassada para a Prefeitura realizar as ações de conscientização. Exatamente, esses programas são fundamentais aqui para Taubaté, porque olha só, de janeiro a agosto deste ano, sete pessoas morreram em acidentes de trânsito aqui dentro da cidade e outras 14 nas rodovias que passam aqui pela cidade também. Nós vamos conversar com o Luiz Guilherme, ele é secretário de mobilidade urbana aqui de Taubaté. Olá Luiz, como a parceria com o governo do estado e o DETRAN beneficia a segurança do trânsito aqui em Taubaté? Foi firmado um convênio com o governador, governo do estado, através da secretaria de governo e através do DETRAN, onde serão repassados recursos provenientes de multas estaduais para aplicação em segurança viária no nosso município. E qual é o valor desse recurso? É um valor de 1 milhão e 200, serão investimentos na sinalização viária, colocação de taxas e taxões, também na adequação de lombadas, implantação de lombofaixas e também em educações de trânsito. Luiz, qual é a meta da cidade? A nossa meta dentro desse programa é a redução em até 20% no índice de acidente e mortos no trânsito e é um número que a gente já tem alcançado aí com o trabalho que está sendo desenvolvido, a gente já tem observado essas reduções acontecendo em nossa cidade. Conta pra gente um pouquinho desses trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui em Taubaté. Foi toda a alteração viária que a gente implantou, as melhorias que foram feitas em cruzamentos, rotatórias que estavam subdimensionadas, a implantação do sistema eletrônico de fiscalização com as câmeras do COI e também a questão da revitalização da sinalização viária, com a implantação de placas, sinalização horizontal, para que a gente possa garantir essa segurança. Também desenvolvemos atividades nas escolas relacionadas à educação de trânsito para que o aluno já cresça aprendendo sobre trânsito, sobre a segurança viária, que todos devem tomar cuidado para que não ocorra acidentes. E a população também pode ajudar a reduzir esse número, né? Como que eles podem colaborar com isso? Exatamente, a população, os motoristas têm que se conscientizar, respeitar a lei de trânsito, respeitar as travessias de pedestres, né? Não usar o celular ao dirigir e também evitar bebidas alcoólicas e dirigir, que isso realmente aumenta muito os riscos de acidentes. Muito obrigada, Luiz. Então aí está a dica para a população ajudar a reduzir o número de acidentes aqui em Taubaté também. Segue o repórter setorial. Minha gente, a crise econômica tem feito o brasileiro caminhar mais. Para economizar, o carro fica em casa e muita gente está indo a pé ou de bicicleta para o trabalho. Que caminhar faz bem, todo mundo já sabe, mas nem todos apreciam a prática deste simples exercício que movimenta o corpo e ajuda a queimar calorias. Gostando ou não, a verdade é que com a crise econômica, muita gente teve que deixar o carro na garagem para ir a pé ao trabalho. Uma economia saudável e que também pode contribuir para o orçamento familiar. Um levantamento feito com mais de 20 mil pessoas, 24% disseram estar se locomovendo mais a pé. 21,5% estão utilizando o transporte público e cerca de 17% optaram pela bicicleta. O levantamento mostra também o uso de táxi, Uber e as caronas. De acordo com especialistas em educação física, com automação, os brasileiros deixaram de gastar energia nas atividades cotidianas. O período de crise, quem sabe, pode ser a volta deste estilo de vida mais saudável. O que acontece fora da nossa região é também destaque aqui, no Giro News. Ok, vamos aos destaques. Pagamento do PIS-PASEP começa nesta semana. Idosos com mais de 70 anos poderão sacar a partir desta semana o saldo do Programa de Integração Social. A partir de hoje, terão acesso os titulares de conta corrente ou poupança individual na Caixa Econômica Federal. E a partir de quinta-feira, poderão sacar o benefício qualquer pessoa acima de 70 anos. Até o fim do calendário, em dezembro, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão liberar 15,9 bilhões de reais. A próxima correção será no dia 30 de julho de 2018. E as provas do Enem se aproximam e este ano o exame terá algumas novidades. Entre elas, o aumento da segurança, para garantir transparência e condição de igualdade entre todos os candidatos. A segurança do Enem é para garantir fundamentalmente que todos os participantes possam ter condições iguais de concorrer a uma vaga numa universidade pública através do SISU ou a um processo de bolsa pelo ProUni ou ainda um financiamento estudantil pelo FIES. Então a segurança é um instrumento de garantir a isonomia entre os participantes. O número de mortes decorrentes dos incêndios na Califórnia subiu para 40. Porém, os bombeiros anunciaram progressos no combate às chamas. Mais de 200 pessoas seguem desaparecidas. Em Portugal, mais de 100 focos de incêndio deixaram 6 mortos e 25 feridos. E já já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até mais. Fique agora com a entrevista especial desta edição. Cresci ouvindo de meus pais que quem não vive para servir não serve para viver. Por isso eu festejo a vinda da professora Isabel Macedo pela lição de voluntariado que ela nos presta. E principalmente agora, nesse momento tão importante que é o Outubro Rosa. Satisfação em tê-la aqui, professora. Satisfação toda minha. Prazer todo meu. Onde nasceu essa vocação para esse voluntariado, para estar sempre ajudando as pessoas e nesse momento agora voltado para o Outubro Rosa? Eu acredito que todos nós já nascemos com uma predisposição. Em algum momento ela vai florescer. E eu acredito que num determinado momento floresceu isso em mim. E a responsabilidade social em dividir um pouco do conhecimento, levar a informação, assim como professora, para o maior número de mulheres possível, contribuindo com a prevenção. Você é do Centro de Promoção e Assistência à Mulher e voluntariamente parte para uma ministra, palestras e orientações de prevenção. A prevenção é muito importante, o mais importante de tudo. Exatamente. Nós fazemos parte desse Centro de Promoção, que leva a informação até a mulher, mas bem antes disso nós fizemos parte como voluntárias do Conselho da Mulher, que foi ele que trouxe para Pindamonhangaba Outubro Rosa, a campanha Outubro Rosa. Então, mais ou menos em 2008, nós trouxemos isso para Pindamonhangaba. Na verdade, eu fui uma mera convidada a participar dessa campanha. E a prevenção, como foi dito, ela é a única maneira de se salvar vidas. Porque o câncer, se você tiver que ter o câncer, você vai ter, minha amiga. O que vai fazer a diferença é o diagnóstico precoce. É ele que salva. É ele que faz com que o tratamento tenha êxito. Então, quanto antes for descoberto, antes você terá essa possibilidade de sobreviver ao câncer. Vai daí a importância do autoexame, né? Exatamente. Que a mulher pode fazer, inclusive, eu acho que na hora da higiene pessoal, no banho, né? O toque na mama, para ver se tem tumorações e assim. Aliás, não é só mulher não, hein, meu amigo? Você que está aí na hora do almoço, bicorando a boia, o homem também pode ter câncer de mama. Verdade, bem lembrado. O autoexame, ele é uma ferramenta de prevenção. Porém, até nós teremos uma palestra bem esclarecedora que vai poder orientar as mulheres um pouco melhor. Porque o autoexame, na verdade, quando você consegue se tocar e encontrar algo, ele já é palpável. E isso é algo bastante grave. É óbvio que existem também outras manifestações, mudanças nesse seio que vão sinalizar também alguma alteração que precisa ser. Alguma que a gente possa adiantar aqui para o telespectador? Sim, por exemplo, o mamilo, ele pode ter alguma alteração, tá? Então, ele pode começar a ter uma inversão no bico, mudança de cor, tá? O seio começa a ficar diferente um lado do outro, alguma vermelhidão. Isso tudo são sinais que podem não ser absolutamente nada, mas pode ser um grande indicador que tem algo errado e que é o câncer de mama. Indúbio pro réu, já dizia o jurista, né? Na dúvida, você vai lá fazer o exame. E aí, quem sabe, já com alguma aparelhagem, ultrassom, alguma coisa nesse sentido? Sim. Nós temos aí, ainda, o melhor recurso para a detecção desse problema é a mamografia. A mamografia, ela consegue detectar um grão de areia. Ah, então, assim, é o melhor recurso que nós temos. Infelizmente, com todo esse problema que nós temos na saúde do nosso país hoje, nós temos uma grande dificuldade de encaminhar as mulheres para que façam esse exame, que é de direito das mulheres, né? Mas ela é, ainda, a ferramenta mais precisa. O ultrassom também ajuda, né? Mas a mamografia, ela é de exatidão. Mas, voltando aqui à palestra, ao esclarecimento, a receptividade é boa das pessoas? Ah, é muito triste tocar nesse assunto. Estamos há tantos anos nessa caminhada e há passos lentos. Todos os anos, nós pensamos assim, esse ano vai ser melhor. Mais pessoas vão abraçar a causa. Nós vamos ter mais portas abertas para falarmos sobre a informação. Eu sempre tenho colocado na rede social, não basta vestir-se de rosa. Não basta fazer caminhadas. Nós precisamos informar. Nós precisamos fazer movimentos que façam com que a mulher entenda como a doença se manifesta. O que ela deve fazer? Existe um fator hereditário? Então, nas palestras que nós trazemos para a cidade, com uma das maiores autoridades em oncologia, que é a doutora Yasmin Chukaier, nossa parceira, que nos ajuda de maneira voluntária também, para esclarecer esses pontos, que são muito importantes. E que, às vezes, nem na mídia tem esse alcance. As propagandas, elas ficam muito soltas. E nós precisamos de algo mais encorpado para que as mulheres entendam que realmente existe a necessidade de se falar sobre isso. Eu brinquei com uma colega e falei, quantas vezes esse ano você falou para a sua amiga, ou perguntou para uma amiga, se ela já fez o preventivo, se ela fez autoexame, se ela fez mamografia? O que ela respondeu? Ela respondeu? A gente vai falar, já já, na volta da entrevista aqui, o professor Isabel Macedo falando para nós aí sobre o voluntariado dela no combate ao câncer, na prevenção ao câncer, nesse Outubro Rosa, nesse de muitos outros que já participou. Mas a gente já volta com ela aqui. Conta de Luz pode ficar ainda mais cara. No próximo bloco, você confere os detalhes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho